Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para mais um vídeo, é um vídeo muito importante para quem está chegando no seu automotivo, que é ligar um auto-falanche de bobina dupla, né? 2 mais 2. E também vamos explicar para vocês, se você tiver, vou comprar no mercado do livro, né? Uma bobina de 4 mais 4 também, né? 4x4. Fica até o final do vídeo, vamos direto ao ponto. Só peço a você que ainda não é inscrito aqui no canal Raylan Son, vai escrevendo que ajude demais. E chega de enrolação, vamos lá diretamente, né? Vamos explicar várias coisas aí em questão também da potência que você vai usar, um auto-falante de 500ms, né? Geralmente, por exemplo, você usando um Bravox ou um Pard, né? Você usa aí de 500 ou de 1000, né? Vamos explicar tudo para vocês nesse vídeo aqui, vai ser completo. E chega de enrolação, vamos lá aqui mostrar para vocês. Está aqui, gente, um auto-falante e um modo, né? Resumindo, se você for usar um auto-falante de 500ms, né? Eu aconselho você botar sempre o dobro da potência, né? Se você usar de 800, pode ir sempre o dobro da potência. Porque sub-off é o bichão que posta energia, viu? Eu acostumado com o meu off, né? Grave seco. Quando eu fui para o grave sub-grave, meu amigo, eu achei diferente demais que eu vi que chupa, amor, né? Então, uma coisa que eu digo para vocês, sempre botar muita alimentação em sub-off. Mas vamos lá. Resumindo, sem alimentação o grave fica mais seco, né? Pode ser off, eu percebi isso, que o grave fica mais seco sem troca alimentação, né? É a coisa que eu percebo. Você bota o modo maior, ele fica um grave bem redondo, bem mais bonito, né? Porque eu já usei amplificadores com a potência menor do que o grave e eu vi essa diferença que o grave fica seco. Então, é bom você botar o dobro da potência ou mais, né? Se o auto-falante for de 500ms, você bota aí de 600, né? No mínimo aí, para ficar com potência mais. O que você vai fazer? Por exemplo, faz de conta que o salto-falante aqui é bobina dupla, né? 2 mais 2, né? No caso, a bobina 2 mais 2. Faz de conta que esse auto-falante é isso, né? Quando você vai comprar no mercado livre, tem isso. Tem umas que já vem 4 ohms, né? Mas, por exemplo, o vídeo é para isso, 2 mais 2. E faz de conta que esse auto-falante é 500ms, né? Pode ser de 800 e tudo. Como eu disse para vocês, sem botar o dobro da potência. Esse aqui tem 1.200, né? Acho que fica legal para um grave aí de 500. Então, o que é que você vai fazer, gente? Você vai pegar um fio, um exemplo, se o Bravox for desse aí, tá aqui. Você pega um fio e vai botar aqui, ó. O positivo e o negativo desse aqui, ó. Desse jeito aqui, entendeu? Você vai arrujar um fio aí e botar. Assim, aqui a ligação é em série, tá entendendo? É a ligação em série. Não é positivo com positivo, negativo com negativo, não. A ligação é em série. O que é que você vai fazer? Isso aqui vai somar, né? No caso, vai ficar 4. Tem a ligação em série, que é o jeito que eu estou mostrando para vocês aqui. Positivo de um polo e negativo do outro. Vai somar, no caso, né? Aí você pega um exemplo. Você pega o positivo aqui do seu auto-falante e você bota lá no seu módulo, né? Resumindo o fio do mesmo tamanho, viu gente? Aqui está meio bagunçado aqui, porque está do outro lado o borne, né? Mas você vai fazer isso. Aí você vai pegar o fio negativo aqui e você vai botar no negativo aqui do módulo, né? É só um jeito de explicar para vocês como é que faz. Essa ligação aqui é a ligação em série, tá entendendo? Que vai somar. 2 mais 2 vai dar 4. E se você ligar ao contrário, ó. Eu vou apagar aqui e mostrar para vocês. Se você ligar ao contrário, se você fazer assim, ó. Pegar o positivo, né? Um exemplo, faz de conta que aqui é o borne, né? Do módulo, para não ficar mais fácil aqui. E aqui é o negativo do borne, né? Que é o borne aqui, né? Faz de conta que aqui, ó. E aqui, ó. Faz de conta que aqui é o borne. E se você ligar aqui, ó. Positivo com positivo. Positivo com positivo, né? Faz de conta que você vai ligar isso aqui, ó. E negativo aqui do borne do módulo com módulo lá do negativo. Desse jeito aqui. Que a ligação em paralelo positivo com positivo, negativo com negativo. Ele vai dividir. No caso, vai ficar, né? Se você pegar uma calculadora mesmo aqui, ó. Se você for somar qualquer coisa, você pode fazer isso, ó. Ó, gente. Você vai pegar a impedância, né? No caso aqui é dois ohmos, né? Dois ohmos dividido para dois, né? Dividido para dois, né? Se você for fazer outra conta aí, é do mesmo jeito. Dividido para dois. No caso, desse jeito aqui, ó. Dois. Que vai dar um. Entendeu, gente? Se você, um exemplo. Eu vou dar um outro exemplo aqui, ó. Se você quiser botar dois alto-falantes no seu carro aí de quatro ohmos, né? Por exemplo, você vai botar dois tornados, né? Dois tornados, dois vulcanos, né? Aí você pega a impedância deles, né? Impedância que é quatro, né? Aí divide, por exemplo. Você vai usar dois alto-falantes. Dividir por dois. Que vai dar dois, né? No caso. Por exemplo, se você for usar dois alto... Quatro alto-falantes, só um exemplo. Você vai usar quatro alto-falantes. Você vai pegar a impedância deles. Aí você vai dividir por, por exemplo, quatro, né? Que é quatro alto-falantes. E vai cair para um ohmos. Essa soma aí, quando você for somar seus médicos mesmo. Um exemplo. Você vai usar quatro médicos, né? Usar quatro médicos. Pega a impedância que, geralmente, os médios são de oito ohmos. Você vai pegar a impedância de oito. Divide por, por exemplo, quatro. Você vai apertar dividido aqui. E ele vai ficar dois ohmos a impedância. Deixando logo um vídeo bem completo aí para você for calcular. Certo, gente? Então, se você fizer a ligação em série, né? Positivo, positivo. Negativo, negativo. Vai ficar um ohmos. Vai ficar um ohmos. Gente, que eu estou mostrando aqui para vocês, viu, gente? Se você não entendeu alguma coisa, é só voltar o vídeo. Que está bem mastigadinho. Agora, se você vai pegar um alto falando de quatro, é quatro mais quatro, né? Faz de conta que você está falando de quatro mais quatro, né? Bobina dupla, né? O que é que você vai fazer? Se você ligar a ligação em série, né? Que é aquela que eu mostrei para vocês. Você fazendo isso aqui, ó. E você botar no alto falando de quatro ohmos, viu, gente? Quatro mais quatro. Se você fizer essa ligação aqui, botar o positivo ligado com o negativo e aqui no borne. Faz de conta que aqui é o borne aqui do módulo, né? Só dando um exemplo para vocês aqui, ó. Desse jeito aqui, vocês já sabem que vai dar oito ohmos, né? A ligação em série, desse jeito aqui, se você fizer, vai dar oito ohmos, né? Não sei se tem amplificadores aí. Mas, dependendo do jeito que você for ligar, né? Juntar com o alto-falante, veja como é que fica, né? A questão desse jeito. Mas, para o alto-falante de quatro mais quatro, aconselho você ligar a ligação em paralelo, né? No caso, que é o positivo, né? Você liga o positivo, o positivo aqui, o fio do mesmo tamanho, viu, gente? É muito importante você botar o fio do mesmo tamanho. Você botou no fio negativo, você botou no fio positivo, né? E aqui você vai ligar o fio negativo, né? Quer dizer, e o fio negativo aqui do outro, né? Ligar no borne aqui do fio negativo. E assim, aqui está meio estranho aqui, né, Feio? Vai ficar dois ohmos, viu, gente? Quando você ligar a ligação em paralelo, vai ficar dois ohmos, vai cair, né? Se você tiver, por exemplo, se você tiver um modo de quatro ohmos, você tem que comprar a bobina dois mais dois. Se você quiser, né? Se você já tiver um modo de dois ohmos, você compra aí a quatro mais quatro, viu, gente? Deixando bem claro. E a questão da potência do amplificador, sempre é bom botar ali o dobro da potência, né? Se você tem um alto-falante de 400ms, botar um de 800, né? Só dando um exemplo, você vai sentir muita diferença, né? Quando o alto-falante pedir, aquela potência mais vai ter a potência certa ali. Certo, gente? E alimentação, né? Porque subir o ovo pede muita alimentação. E aqui naquela questão de um exemplo, quando você pega um pion, né? É só você fazer essa ligação aqui, ó. Ligar aqui um fiozinho aqui, né? Um fio aí no mínimo aí de 6mm, né? Você liga aqui no borne aqui. Aí você liga o negativo positivo aqui no modo, né? E o negativo aqui. Não tem segredo, né? Se você tiver um pion aí, que essa ligação não é arrudeando aqui, né? Ele todo é desse jeito aqui. É muito simples. É um vídeo completo aí, mostrando pra vocês como é que faz isso. E se você gostou do conteúdo, ajudou você, deixe seu comentário. Eu sou o Ray Lansom e agradeço mais. Espero ter ajudado. Se eu ajudar uma pessoa, eu já fico feliz. E dê seu like aí, se ajudou, se inscreva no canal aí. E sempre faça coisas positivas, né? Sempre faça coisas positivas, não. Sempre faça o bem, né? Pra todo mundo. Pense coisas positivas, ok? Isso mudará a sua vida. Quando você pensa bem ou mal, está fazendo o seu futuro. Então, por que a gente não pensar sempre coisas boas, né? A depressão é um exemplo, né? Quando a pessoa começa a pensar coisa ruim, ruim, ruim. Logo vem muita coisa na vida dela de negativo. E por que não fazer isso? Ao contrário, né? Você tem que pensar em coisa positiva. Que isso mudará a sua vida, viu? Que Deus abençoe a todos. Ilumine a todos. E espero ter ajudado, né? Abração do seu amigo Ray Lansom. E aí E aí